Estão lá no rabo. É o que os caras entendem, mano. Achar que é mulher das costas. Enquanto do Léo, essa porra. Não, foi o Léo que desafiou, mano. Foi do Jameson, tá ligado? Esse que falou. Fudido cansado. Com o Ido já, as costas fudidas. Ido federal, fora, hein? 70kg nas costas, cara. Ah, é. Tem que fazer isso aí fora, mano. Eu vou dar minha guerra. Foda-se, mano. Meu pai, caralho. Pega o que, caralho. pariu-se, cara. Pega o que, caralho. Ele energía – descanso. Nem sei. Me dá para poder, mano. Então, eu estou pendurando e balançando o negócio. Por que, cara? Bora, vamos gravar. Fala galera, bom, estamos aqui hoje para realizar o desafio Porra, deu um farolete na minha cara aqui, cara Bom, estamos aqui hoje para realizar o desafio proposto pelo nosso amigo Léo Araújo Desafio de fazer o agachamento com a mulher nas costas Então vamos lá, né, eu vou... eu não gosto muito, cara, desse desafio que eu sempre tomo no meu rabo Que eu sempre pego no dia em Nhaka, mano, hoje eu tô com as linhas costas Tô com a lombar estourada, fui na minha massagista ontem pra dar um, né, um grau Mas ainda não adiantou, tô com muita dor na lombar, mas vamos fazer essa porra Vou tentar não dar migué, né, outra vez os caras no bíceps falaram que eu dei migué Que eu só roubei, então vamos tentar fazer sério essa porra aí É, mas pô, minha mulher tem 1,75m e pesa mais de 70kg Já tô em desvantagem nessa merda Já que a Bia também é pesadinha, né, Léo? Ela pesa também mais ou menos o peso da Jana Então vamos lá, as regras eram colocar a menina nas costas A menina A menina, eu entendi, a menina Colocar a parceira nas costas e fazer o agachamento Então vamos lá, né? Minha moral, eu tô fudido A menina nas costas, a porra Você tá pesado, dona Você tá em 11, porra Então vamos lá Olha, já aconteceu A gente tá em mulher A gente fez esse bagulho Eu foda 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 6 6 8 8 9 10 11 11 12 11 14 15 15 16 16 16 16 17 16 17 18 18 18 19 21 22 22 23 23 23 24 23 22 23 24 24 24 25 25 eu não sei o que eu fiz. Michael Léo eu fiz. Chupa o seu arrombado. Tô brincando, você tava dodói, tava dodóizinho, né, mano? A gente acompanhou aí que ele tava doente, não tava bem. É um treino de perna, vamos embora pra casa, não vou nem treinar hoje. Tava gostoso, eu gostei. Só isso eu tenho que dizer. Tava gostoso, eu gostei. Não é no teu couro, né? Deixa eu subir você igual. Segura eu agora. Vamos ver se é foda, vai. Então vai, se finalizar o vídeo assim, então. É besta, aqui é 100kg, não é? Tá besta? Só coisinha de mula aqui só. Aí, aí. Vou desafiar. Tem que desafiar 3 agora, né? Primeiro que eu vou desafiar vai ser meu parceiro, Felipe Franco. Irmão, a Juliana é pesada. A Juliana é pesada também. Vai ser meio foda. O segundo cara que eu quero desafiar é o Under, no canal do Under. Bora lá, quero ver você fazendo com a Milene. Milene tá em cut, Milene tá levinha. Tá de boa. E, Carlão de Trong, como você me desafiou no outro, tô te desafiando agora. Bora, tamo junto. Valeu. Um abraço. Agora eu vou ali me enterrar. Só jogar terra. Falou pra vocês. Tchau. E aí, Carlão... Você é que vai de dar lancinho com essas tetas aí, né? Tá com tetão, né? Claro? Tá com uma tetona? Tá com uma tetona? Você ainda fazendo supino, né? Tá gravando? Tá. Tintin